Música 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 Aê pessoal, aqui foi o Elidio Galera, dessa aí, estamos aqui no GTA V Do PS4, mano, trazendo com o Ed Day De Xotaro, véi, fumom Que parece que a gente vai ter que andar numa parede, mano Vai ser muito louco, né? Fumom não, rapaz E eu tô com esses Baitoulos doidos aí, jogo Stop, algum, caderno Diniz, alô Fala galera, fala galera, seu Deus Alguém foi com uma torrada ali Que mora nos Estados Unidos, com o meu nome Qual? Mó gente boa lá Gente boa? Grava com cavaco Qual tal? Eita véi Vai, 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 vai Torrada, torrada? Não, Diogo, vou cair Não, não Um, um Meu Deus, rolou cagada Rolou cagada Rolou cagada Rolou cagada Caguei muito Você tá de moto? Como é que roda a moto? Não, filha da mãe Velho Que bicha Bora Ah não Calma Tem que ir devagar Não, muito rápido Bati Como tu passou, velho Já passou Você vai devagar Você vai controlar a moto É isso A Bess pegou a moto errada ali, hein É, Sabrino É mentira Tô gravando Nem só pra avisar que se eu ficar em primeiro Eu não quero nem saber Ah velho, no final da rope eu caí Putz Passei Passei Ai meu Deus, mano Eu não gosto de gravar esses negócios de lado, que eu fico motocicola, eu to brincando. A bicha velha que fala é o osso velho. Osso velho, osso podre né? Eu, mano, eu dou meu orifício, ele é de doce. Osso panda, osso podre, louco, tá louco? Eu dou meu orifício se ele não tiver a cabeça de lado, mano. Bora. É, gente, eu tô careca aí, ele, entendeu? Não dá uma careca não, rapá. Mostra do meu cabelo. Começa a olhar pro espelho, não dá vontade de chorar. Mano, isso foi graças a partida aí que eu joguei com o Augusto, mano. Mó difícil. Não, acabou não. Ai meu Deus. Ah, velho, esse outro vermelho é foda, mano. Você é o bom né, carteiro? Não, não, mano. Pô, o bagulho é mó difícil. Não, cara, você é muito bom, cara. Cala a boca, cara. Pelo amor de Deus. Olha o que que eu fiz, mano. Friend Family, calma aí. Vamos. Tem que voltar ainda, velho. Mano, mas o Friend Family não é nada que fala, mano. É o YouTube que tipo, ele acorda e fala, ah, esse canal aqui não é Friend Family não. É, mano. É, mano. Ah, não é pra subir na roupa azul, velho. Não, não. Não tem que subir na roupa não, você tem que desviar. Eu vou arrumar ela achando que é ruim. Passei, 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 passei. Mano, eu não peguei um. O que é que vai primeiro? O carteiro, né? Dá pra me passar o carteiro aí, né? Com o carteiro. Com o GGG, né? GGG, né? GGG. Dá pra chegar, hein, GGG. Nossa, eu tô em último. É mais uma vez. Carteiro, chama o tanto. Bora. Mano, eu ri no final, viado. Ah, o carteiro ficou na frente. Tem que tomar cuidado aqui na volta, hein. Tem que voltar tudo, irmão. Cuidado aqui. Tem que voltar, né? Ai, 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 ai. Eu julguei essa corrida já, pô. Pô. Augusto. Ah, não peço, não. Caramba, Gustavo e o Thiago recuperou já, hein. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Essa volta aqui. Peraí. Lixo, velho. Lixo o quê? Nem encostei você. Nem encostei você. Tá encostou, porra? Encostei não, porra. Teve uma multidão aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, velho. Tem que ir pelo buraquinho, mano. Tem que ir pelo buraquinho. Ah, velho. Tem que entrar, tem que meter ali. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que parte chata. Foi eu não, né? Vai ser 100. Ah, não. Eu não fiz isso não, não. Eu não fiz isso não, velho. Foi 100, gordo. É fácil, carteira, é fácil. Tem que ir por baixo. O outro, alright. Eu mal mergulhei, velho. Me joguei lá, eu. Ah, mano. Ah, mano. É, bagulho não foi rápido. Não foi rápido isso aqui, velho. Ai. Era tu, stop? Era, mas passou suave, pô. Bicho. Babão. Não. Moral. Eu acho que em primeiro lugar é um lixo. Que tá em primeiro lugar é um lixo. Obrigado. Também te amo, Jack. É o lixo. É o lixo. É o lixo? Ah, o outro sabia, mano. Ah, você nem recebe medo. Ai. Vou chorar, mano. Estou com medo. Estou pegando a ferida. Ai. Pera, mano. Estou concentrado. Faz eu rir não, velho. Mano, é muito difícil isso aqui, velho. Ah, não. Como o meu boneco morreu sozinho, velho. Meu boneco morreu sozinho. Ah, velho. Todo um parqueiroso ali, velho. Eu vi. Eu vi. Tava eu e o lixo ali. Aí você tava vindo. Que eu e eu? Não, não. Eu tava no final, velho. Eu caí. Eu caí. Eu caí atrás de tu, Elidio. Caí atrás de tu. Mano, o crime é um pedaço de... Elidio. Meu merdinha. Ai, carai. Ai, nossa. Arraspei alguém. Ah, queria me vingar do Elidio, velho. Bater nele. Mano, essa parte aqui tem hélice é fogo. A bicha que tava ali. Fil... Vai. Vai. Ai, passei. Passei, passei. Obrigado. Não. Eu... Não. Vai, vai, vai. Até o final. Vai, vai. Passei, passei. Gente, vai devagar. Vai devagar. Não quica não. Boa, Elidio. Boa, ae. Aleluia. Vamos. Empina, Peppin. Empina, empina. Empina, empina. Empina, empina, empina. Empina, empina, empina. Não, 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 não. Não, não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. A gente trollou, mano. Foi mal, Elidio. Eu nem me toquei, mano. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Boa. Cadê? Cadê a dificuldade que você tá morrendo aí? É onde? É um ride, velho, é ele, mano. É um ride, velho. É um ride, velho. Fazer um ride, sério. Fiz ele é muito crazy. Cadê? É igual um motor ride. É ali, mano. Caraca. Ô, Diogo, vamos gravar lá. Caramba, que difícil. Bora. Bora gravar lá. Bora. Ai, ai, ai. Caraca, tem que ir uma por cima, mano. Caramba, que legal. Calma. Pode ir rápido, tem que ir devagar. Vai devagar, Elidio. Não, pode ser devagarzinho. Vai dando uns toquinhos em safe. Que é mais alto é esse segundo aqui que eu tô. Calma. Ó, Elidio, se liga. Esse aí vai de boa, pegou a rampa aí agora. É, você vai deixar agora de boa. Agora, o outro aí, ó. Vai de boa. Agora esse daí, ó, Elidio, tem que ficar sempre bem na ponta lá de cima. Não, no começo não precisa ficar tanto, não. É, faz depois. É só no final que ele vai, tipo, subindo, tá ligado? Vai diminuindo o horário. Caraca. É, vai ser. Ó, tá vendo que tá, tipo, ficando mais fechado, ó. Pronto. Na verdade, ele vai fechando e vai abrindo, ó. Só esse aí agora, que coisa. Calma. Mas se bem que ele encostou nesse azul, ele só vai descer agora. Peraí, deu bom. Fechou, fechou. Boa. Cuidado, vai divulgar. Aí, boa. Vai milhão, vai milhão, vai milhão. Aê, pode terminar, Augusto. Cuidado. Aê. Achei que era complicadense. Não, Augusto. Ah, não dá pra ver. Mas valeu, galera. O mapa foi muito da hora. Achei muito divertido aí. Apesar de ter passado um pouco de raiva ali, mas ninguém viu. Mas tamo junto. Valeu, cara. A gente tem um passo para a sua atenção, beleza? Foi o canal da galera lá. E é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Já sabe. Sendo dando like aí. Tô aqui mal, moleque. Sendo dando like aí. Se não tá inscrito no canal, se inscreve aí. E tamo junto, galera. Então é assim. Beijo, abraço. Valeu. Fala, até mais. E fui! Fui!